Música Venha ouvindo, venha ouvindo Ver como é lindo o rei A indiada se preparando E os pincos mais que do freio Já chegou o fim de semana Tem festança e marcação E no rincão dos ventos Pra pras vanas do pontão Música Se aproxima os visitantes Ver que ainda tem fardor Na bodega do olivor Tem cachaça e rafador A canha é do machadinho Com carinho preparado Em terra nem de um corpo Não se bebe misturado Parece que ainda vejo um lipório no balcão O tio alvo em algum canto Com o Paranabel São recordes de guri Que não saiam da minha rua São coisas da minha terra Que vão passando pra escola Música Enquanto eu poder cantar e tiver inspiração Enquanto eu poder cantar e tiver inspiração Tentarei se treme a terra Balançar o de tradição Terra de gaúcho forte Palma pura e coração E pra quem ainda não sabe Falei do velho pontão Se aproxima os visitantes Ver que ainda tem fardor Podega do olivor Tem cachaça e rafador A canha é do machadinho Com carinho preparado Em terra nem de um corpo Não se bebe misturado Música Parece que ainda vejo um lipório no balcão O tio alvo em algum canto Com o Paranabel São recordes de guri E não saio da memória São coisas da minha terra Que vão passando pra escola Música Enquanto eu poder cantar e tiver inspiração Tentarei sempre a minha terra Balançar o de tradição Terra de gaúcho forte Alma pura e coração E pra quem ainda não sabe Falei do velho pontão Quem tá feliz não grita aí Que eu quero ver Oi senhor E pra quem ainda não sabe Que eu quero ver ao A CIDADE NO BRASIL